Salve! Obrigado, Morpheus Player! Aqui quem fala com vocês sou eu, o João, junto com as sombras. Que técnica de merda! Pior que o final de Naruto. Mas enfim, isso aí era assunto pra outro vídeo. O assunto de hoje é sobre o novo filme do Quarteto Fantástico que lançou recentemente. Eu e o Flyke Shield, meu irmão, fomos assistir no sábado. A gente devia ter ido na segunda, só que a gente não sabia que a promoção de segunda tinha voltado. Mas enfim, deixando tudo de lado... Primeiramente teve muitas pessoas falando mal do filme. Pessoas que falam mal do filme sem nem sequer ter visto ele. Se você, tipo, que nem viu o filme e tá falando merda... Mas enfim, continuando... Antes de tudo eu gostaria de eleger uma coisa. No meu último vídeo eu falei que... Hoje eles estão tendo muitos excessos de informação sobre o cinema. Mas o Quarteto Fantástico foi um filme de herói que não teve um excesso de informação. É só colocar umas estrelhas, não saiu muita coisa lá. Então eu acho que isso é bom. Porque eu acho que a forma como a foto faz o filme, não se focar na propaganda, mas sim no filme... É uma coisa boa. Infelizmente o Morpheus Player e o Flag Shield não estão aqui. Por isso eu tive que invocar os meus clones. Mas... O Flag Shield me ajudou um pouco na posição do... Do vídeo... Da posição do enredo, mas... Dizendo assim... Ele não pode estar aqui hoje, mas... Já que eu ia ter umas opiniões parecidas, eu vou... Dar a minha e para considerar que é algo parecido com a dele. Finalmente, vamos a uma questão. As pessoas que... Foram assistir o filme... Falam merda. Porque... Eles vão assistir o filme achando que... O filme, assim, é um filme de ação. Tá como... Vingadores, Alme de Aço... O filme do Homem de Aço é um filme de super-homem. Não é confuso com o Homem de Ferro. Tal como... Guardiões da Galáxia. O Homem de Formiga. Ou... Mad Max. Mas enfim... Primeiramente... É ter certeza que essas pessoas são burras. Essa aí... Vocês são idiotas se for ver o filme... Achando que é um... Filme de ação. Do tipo de ação. Porque não é. Aquele filme é um filme de ficção científica. Primeiramente... Primeiramente falando. Então... Eles querem focar mais em um lado mais científico. Um lado mais dramático. E menos... Na porradaria. Entendeu? É... Enfim... Eu vou classificar aqui as coisas boas e ruins do filme. Eu achei que a atuação dos pessoas... Não... Isso ficou muito boa. Eu achei que o Reed Richards ele ficou muito bom. Então... A forma como ele... Ele... Reagiu quando... Viu... O que aconteceu com os outros. Ele entrou em pânico. Eu gostei demais daquilo. Já que o filme foi mais ficado por um lado mais emocional. E... Diferente do... Aquele filme lá. Antigasso lá. O original. Que tinha lá o Capitão América. Aqueles filmes. Aqueles filmes são uma bosta. Esses não... Eles trataram um negócio de superpoderes. Mas como um trauma. Tanto que a sua até fala. Isso não são superpoderes. São anomalias. Que a gente não consegue controlar. Eu achei legal isso. Não é que nem no... Aqueles filmes antigas. Assim que eles... Eles ganham poder. E eles... Ah! Não tem nada pra fazer. Eu vou virar herói. Sempre assim. Quer dizer. Eles não tiveram... Quer dizer. Eles fizeram uma escolha. Assim do nada. Sem trauma. Não foi que nem o... Demolidor. O Batman. O Batman. Que a família dele foi assassinada. Ele resolveu... Sair pra meter a pancada nos criminosos por vingança. Os Demolidor. Que... Ele começou a... Ver o mundo. Da forma que ele é. Da forma que as coisas eram. Depois que ele perdeu a visão. E resolveu tentar limpar um... A cidade dele. Dos criminosos. Mas enfim. Batman e Demolidor. É assunto pra outro vídeo. Agora... A parte de ficção científica. Eu realmente gostei. Esse negócio deles construindo o portal. Esse negócio de viagem interdimensional. Realmente gostei disso. Eu acho que a parte... Acho que uma das partes que eu mais achei legal foi... Quando... Quando eles falam lá pro... Destino. Pro Destino que... O D. Richard conseguiu na garagem dele. Construir o que ele tava se matando pra fazer. Porque... É mesmo. Ah, enfim. Eu ia falar que ia ter spoiler. Mas eu coloco ele no canto. O spoiler é que eu vou falar o que vai acontecer no filme. Mas eu já tô no meio aqui. Enfim. Antes de passar pras partes ruins do filme. Eu... Gostei de... Fazer aqui umas pequenas... Lista de piadas que o meu irmão e eu fizemos. Antes tinha cinco. Só que eu só vou falar quatro porque... Cinco é um número bom. Mas quatro é fantástico. É cada coisa que falaram sobre o filme. Cara... Aquele filme é um antigasso. Aquele filme é uma coisa diferente. Esse filme é uma coisa diferente. E as pessoas que estão falando mal do filme. Elas não sabem de que coisa estão falando. Ai... Eles falam cada coisa... Ai... Mas a coisa não tá tão feia assim. Depois de comprar site. Vamos passar aqui pra parte... Ruins do filme. Bom, finalmente a parte de aparências. Eu gostei da... Do uniforme novo do quarteto. Da aparência do coisa. Que é uma coisa completamente diferente. Uma coisa diferente de outra coisa. Entenderam? O... O... Com a... A aparência do Dr. Doom. Eu achei muito escrosta na realidade. Eu achei que eles meio que poderiam fazer... Sei lá um... Ele poderia ficar que nem no... Outro filme lá. Que ele ficou com os negócios lá na cara lá. Que as cicatrizes lá. E se fundir com uma arma dura. Eu achei que eles meio que poderiam fazer um negócio lá. Meio Darth Vader. Eles pegam o Dr. Doom lá na outra dimensão. Eles levam... Eles colocam uma máscara lá nele. Pra poder... Pra poder ajudar ele a... A ser... A respirar naquela dimensão. Bom... Na dimensão normal. Mas... É... Mas... Eu realmente achei o visual do Dr. Doom escroto. Mas eu achei o Dr. Doom um escroto no filme. Muito pelo contrário. Eu achei que ele foi foda pra caralho. Porra. Ele lá... Simplesmente... Saiu lá de boa lá. Como... Motherfucker. Lá da... Da base militar. E simplesmente... Move. Bitch. Get out of the way. Get out of the way. Bitch. Get out of the way. Dá pra fazer com... Dá pra fazer um tagline. Só com a cena dele escapando. A cena dele esplodindo a cabeça dos caras. Nossa. Ai... Meu Deus. Se esse filme lembrou uma cena de... Eu não lembro de onde se eu... Ah é mesmo. Lembro da cena do... Caralho. Que foda. Mas deixa eu continuando agora. A parte que realmente foi ruim. Que é uma parte que foi lá pro final. Lá no caralho do filme. Que foi a parte da... Transição entre... Um filme de ficção pra um filme de ação. Eu... Realmente... As coreografias de luta... Achei que foram muito... Fracas. O que mais? Eu achei que os efeitos especiais... Os efeitos especiais também não foram lá... Os melhores também. Mas... O filme é mais focado... Por um lado mais dramático. Científico. E se você quiser ver efeitos especiais... Você assiste Homem-Formiga. Mas... De novo... Assuntos pra outro vídeo. Que esse aqui tá ficando muito grande. Continuando... A luta contra o drone também foi muito curta. Porque... Aquele filme... Ele ficou muito corrido. Um filme de... Uma hora e meia... Eu e meu irmão achamos que é um filme muito pequeno. Inclusive... Esse é um problema... Tá tendo muito ultimamente nos filmes. Que estão sendo muito pequenos. Mas esse também é assunto pra outro vídeo. Mas eu achei bom falar aqui. Mas enfim... Eu também achei que a forma como... É... Como eles derrotaram o Doom... Eles pegaram ele... Tá... Como o Doom foi derrotado... Que eles pegaram ele... E jogaram ele no portal lá. Que desentregou ele. E... Ele não teve um destino muito bom. Pra Sazit. Mas enfim... Eu espero que... Tentem... Bom... Essa aqui... Eu já vou contar aqui a pedra. Porque eu acho que vai acontecer um segundo filme. Ah... Eles vão ter... Algum vilão... Algum inimigo do quarteto. Algum cientista do governo. Eu não sei. Vai tentar... Reconstruir o... Doctor Doom. Utilizando... Não sei o que. Acho que ele vai tentar utilizar a energia pra... Fazer um armador que vai construir ele. Mais ou menos como... Sorla. O Arlen Sorla. Aquele... Ajudante lá do... Barão Zemo. Mas isso é só pra quem manja dos quadrinhos. Então... A gente fala aqui. Uma cena que eu gostei na parte lá que eles... Estão enfrentando... O Doom é... A parte lá em que o... Doom ele... Ele... Se a gente faz os braços do... Senhor Fantástico. O Reed Richard. Ele não consegue mais mover. E aquela cena lá me lembrou de uma cena que eu vi em um filme do One Piece. Pra quem não conhece... Eu vou deixar aqui que vai ter spoiler. É uma cena lá em que o... Um cara tira umas flechas na... Nas pernas e nos braços do Luffy. E ele não consegue mais se mexer. Aí pra salvar os amigos dele. Tenta dar uma cabeçada no negócio que... Tá prendendo eles. Achei que o Reed fosse fazer isso. Que ele fosse tentar dar uma cabeçada no Doom. Mas não. Mas ainda assim eu achei legal. Porque... Lembrou um pouco de One Piece essa cena. Na verdade tudo que era a cena lá em borracha me lembra de One Piece. Mas existe assunto pra outro vídeo. Continuando isso aí. Você viu a... A crítica da Globo sobre o filme. Dizendo que o filme foi pior que a Antena Verde. Primeiro Globo. Ele está transmitindo a série do Flash. Se a gente quer ter moral pra falar de Quarteto Fantástico. Ah vai te ferrar caralho. Caixa surpresa. E também... Tem muita gente que ficou reclamando de... Do Toshimana negro. Ah que não sei o que. Que o Toshimana é branco. E colocaram ele como negro no filme. Olha só a... Qual é o nome? A mina lá dos Jogos Vorazes. A Katniss. Dos Jogos Vorazes. Ela era negra nos... Livros. Pelo que a mulher descreveu. E nos filmes. Eles colocaram ela como uma menina branca. E ninguém reclamou. Então não ficou de boa. Pra você ver como é que ela trouxe um racista hoje em dia. Inclusive eram pessoas que fizeram insultos racistas sobre o Toshimana. O que não é nada... O que não é nada legal. O racismo não é uma coisa boa. Parem com o racismo. Parem com o preconceito. Pra boa se conscientizem. Inclusive o próprio Stan Lee. O criador do Cortes Fantástico. Criador da Marvel inteira praticamente. Claro que aparece em todos os filmes. Caso você não note. Vai pra anotar. Ele mesmo. Disse. Que aprovou o novo Toshimana. Então. Que vocês pensam que são pra falar. Se o próprio Stan Lee. Disse que. Ele é um. Que achou que ele é uma boa escolha pro Toshimana. É porque ele é uma boa escolha pro Toshimana. Caralho. Mas. Bom. Enfim. Acho que é tudo isso que eu tenho pra falar sobre o filme. Foi com um vídeo bem longo. Por favor. Inscreva-se no canal. Pra nos ajudar. Clique no gostei. Compartilhe. Comente. Eu vou deixar as suas comentários. Até o próximo vídeo. Adeus.